Quem me dará um ombro, amigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Se Deus quiser Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O de ajuda você é precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou